Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Boa noite pessoal, 2015, ano correu rápido, lançado o desafio para vocês, alguém lembra e o porquê? Eu lembro, até porque de todos os desafios que você lançou, na minha opinião, esse foi o mais impactante, foi o que mais, sabe, Deus ministrou no meu coração, de nós realizarmos um trabalho social, algo que movesse o nosso coração, que Deus nos mostrasse onde está o nosso coração e, particularmente, eu estou com uma, assim, um entusiasmo, porque eu estou acreditando que a minha equipe vai ganhar. Desculpa, desculpa, gente, Michele, desculpa aí, mas vocês já devem estar mais do que acostumado, que a equipe é vencedora todo ano, é a nossa, peraí, gente, gente, não tem culpa, Ricardo faz parte dessa equipe, ele é o melhor, gente, ué, eu acho que a minha equipe vai ganhar, desculpa, onde o Ricardo está, a vitória também, mas é aquela coisa, vida, noite de colher resultados, não é isso aí? né, então vamos fazer o seguinte, o pessoal pode vir a frente entregar o resultado, vamos lá, dá hora de entregar o seu coração. Vamos lá, Michele, levamos, levamos, maravilhoso, foi impactante, foi Deus purinho, foi maravilhoso. Poxa, bacana, legal, e agora aquela coisa, né, Ricardo, 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 e aí, tá na hora? Uou, é a nossa vez, Ricardo, o que, o que, Ricardo? Você não tá falando que é o bonzão, você não bam, 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 cadê agora? Vamos lá, Ricardo, o nosso, Ricardo, o nosso, Ricardo, o nosso, Ricardo, Ricardo, você tá bem forte, gente, vocês me perdoem, eu, Paulinho, eu, o que, o que, o que, o que, isso, Ricardo? Ricardo, foi um trabalho de um ano inteiro, como é que você faz um papelão desse, Ricardo? Você tá prejudicando o grupo todo, eu tô decepcionada com você, Ricardo, sei que papelão, peço a desculpa. Pastor, é, a gente pode conversar? Beleza, tranquilo, o pessoal pode levantar, Renan tá encerrada, preciso bater um papo com o Ricardo, é isso aí, Ricardo. Então, Ricardo, vamos lá, Ricardo, vamos pro meu gabinete, a gente conversa, a gente vai de fato, tá bom? Vamos lá, beleza? Então, Ricardo, tô aqui do teu lado, abre teu coração. Eu não sei por onde começar, pastor, porque eu não sei onde começou, aliás, eu não sei o que começou, pastor, aquela coisa que te motiva, sabe, a acordar no dia seguinte, a ir trabalhar, a ir estudar, a lidar com as pessoas, aquela luz, aquilo foi tirado de mim, pastor. Aí eu fui atrás de alegria, é claro, fui a alguns lugares, fiz algumas coisas, não encontrei nada, nada pra mim, pior, Juliana, minha namorada Juliana, a gente tava pra ficar noivo agora, mulher de Deus pra minha vida, pastor. hoje, ela pôs fim ao nosso relacionamento, e falou umas coisas que eu não gosto de admitir, mas eu acho que são verdadeiras, pastor. Alguma coisa em mim mudou, mudou pra pior, pastor. O senhor viu? Eu não pude entregar um projeto simples. O senhor viu? As pessoas não me deixaram explicar. Tá tudo muito ruim, pastor. Então, Ricardo, eu tô do seu lado, tô aqui junto de você, pra juntos, em oração, encontrarmos um caminho. Eu sei que houve um impacto muito forte no seu coração, mas tem pessoas que te amam. Eu sei que isso trouxe pra você também uma profunda tristeza, mas o caso é pra você. Quero lançar um novo desafio pra você. Vamos juntos encontrar onde está o seu coração. Amém? Amém, pastor. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores. Eu quero reconstruir, vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a ver... Senhor! Senhor! Eu não sei por onde eu andei, Pai. Eu nem lembro o que eu fiz. Mas eu sei de uma coisa. Meu coração não tem nada do que eu fiz. Nada que eu falei, em nenhum dos lugares que eu fui, Senhor. Ai, que Deus, o meu coração está aqui. Eu quero voltar ao primeiro amor. Meu Senhor... Me dá mais uma oportunidade, Senhor. Mais uma oportunidade. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar ao primeiro amor. O que... O que... O que... O que que está meu coração, Senhor? É aqui. Eu quero voltar a Deus Eu quero voltar ao primeiro amor Ao primeiro amor Eu quero voltar a Deus Eu quero voltar a Deus Eu quero voltar a Deus